Achei um cabelo solto aqui no meu sofá Vi que era castanha bem da cor do teu Logo me deu saudade do teu namorar Por onde que tu anda? Achei um cabelo solto aqui no meu sofá Vi que era castanha bem da cor do teu Logo me deu saudade do teu namorar Por onde que tu anda? Como é o nome do teu novo amor Ainda mora no interior Aí tá frio ou tá calor Tua mãe da manteia Ainda vai pro bar toda sexta-feira Ainda existe aquela vela que ficava na tua cabeceira Como é o nome do teu novo amor Ainda mora no interior Aí tá frio ou tá calor Tua mãe da manteia Ainda vai pro bar toda sexta-feira Ainda existe aquela vela que ficava na tua cabeceira Tua mãe da manteia Ah, oh, 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 oh Achei um cabelo solto aqui no meu sofá Vi que era castanha bem da cor do teu Pararapapapá Logo me deu saudade do teu namorar Por onde que tu anda? Como é o nome do teu novo amor? Ainda mora no interior Aí tá frio ou tá calor Tua mãe ainda me odeia Ainda vai pro bar toda sexta-feira Ainda existe aquela vela que ficava na tua cabeceira Como é o nome do teu novo amor? Ainda mora no interior Aí tá frio ou tá calor Tua mãe ainda me odeia Ainda vai pro bar toda sexta-feira Ainda existe aquela vela que ficava na tua cabeceira Achei um cabelo solto aqui no meu sofá Vi que era castanha bem da cor do teu Logo A gente vai pro bar toda sexta-feira A gente vai pro bar toda sexta-feira A gente vai pro bar toda sexta-feira A gente pode se encaixar Deixa a gente junto Deixa a gente bagunçar Deixa a gente bagunçar O corpo perde o tempo todo por você Deixa a gente junto Deixa a gente bagunçar Vem no final Vem no final Essa bagunça Ainda vai nos arrumar Vem no final 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 A gente quando junta é bom demais A gente quando junta Deixa a gente junto, deixa a gente bagunçar O corpo perde o tempo todo por você Deixa a gente junto, deixa a gente bagunçar Bem no final essa bagunça ainda vai nos arrumar Te leio, releio, me perco, me acho, procuro para te encontrar A vida fica mais bonita quando eu tô contigo, eu não quero voltar Deixa a gente junto, deixa a gente bagunçar O corpo perde o tempo todo por você Deixa a gente junto, deixa a gente bagunçar Bem no final essa bagunça ainda vai nos arrumar Boa noite gente, o que que é isto? Mentira que eu estou aqui Queria agradecer vocês já por estarem assistindo E dizer que é muito doido eu estar fazendo isso Porque eu meio que sei quem tá assistindo Mas eu não tô vendo a carinha de vocês, então é muito doido Mas eu queria dizer que eu tô com muita saudade Eu tô matando um pouco dessa saudade aqui E tô muito feliz Confesso que fiquei muito ansiosa Mas agora que tudo já aconteceu Parece que eu só tô no meu quarto E duas pessoas estranhas estão nele Mas está lindo, eu espero que vocês gostem tanto quanto eu Nós fomos a melhor coisa que me aconteceu E eu errei demais, eu sei mais Eu tô afim de mudar só por você E as lembranças só no conto da minha mente E consequentemente também do meu coração E o teu perfume sempre está presente E o aroma grudado com o meu dredom Daquele dia que a chuva embaçou o vidro E eu borrando o teu batom E te falando tanta coisa no ouvido Que eu prefiro nem dizer essa canção Tô com saudade de você, morena Ah, a minha cama tá tão grande Sem você aqui Tenho uma proposta pra você, morena Ah, só basta você me ouvir Se umas três horas amanhã A saudade bater E te der aquela vontade louca de reviver Tudo que a gente fez Você pode me ligar Não vou pensar mais que uma vez pra ir te procurar Se umas três horas amanhã A saudade bater E te der aquela vontade louca de reviver Tudo que a gente fez Você pode me ligar Não vou pensar mais que uma vez pra ir te procurar Tô com saudade de você, morena Ah, a minha cama tá tão grande sem você aqui Tenho uma proposta pra você, morena Ah, só basta você me ouvir Se umas três horas da manhã a saudade bater E te dar aquela vontade louca de reviver tudo que a gente fez Você pode me ligar, não vou pensar mais que uma vez pra ir te procurar E te dar aquela vontade louca de reviver tudo que a gente fez Fico pensando se eu já te conheço Quando te sinto na ponta dos dedos Minha verdade quer me avisar Que eu encontrei o que eu nem procurava Tu arrumou o que eu bagunçava E agora não tem como evitar Que tu é como a minha calção preferida Tu é mais que um amor pra essa vida E eu já percebi que não tem outra Saída E tu é como a minha canção preferida Tu é mais que um amor pra essa vida E eu já percebi que não tem outra Saída Que eu amo você E eu quero você Nunca vou ligar De me arriscar Pra te dizer Que eu amo você E eu quero Você E tu é como a minha calção preferida Tu é mais que um amor pra essa vida E eu já percebi que não tem outra Saída Saída E tu é como a minha calção preferida Tu é mais que um amor pra essa vida E eu já percebi que não tem outra Saída Saída E não se esqueçam Que o clipe desta música Linda, maravilhosa Com minha deusa e incrível namorada Sai na terça-feira Meio-dia Não se esqueçam Tão natural quanto a luz do dia Mas que preguiça boa Me deixa aqui à toa Hoje ninguém vai estragar meu dia Só vou gastar energia Pra beijar sua boca Fica comigo então Não me abandone não Alguém te perguntou Como é que foi seu dia Uma palavra Uma palavra amiga Uma notícia boa Isso faz falta no dia a dia A gente nunca sabe quem são essas pessoas Eu só queria te lembrar Que aquele tempo eu não podia fazer mais por nós Estava errado e você não tem que me perdoar Mas também quero te mostrar Que existe um lado bom nessa história Tudo que ainda temos a compartilhar E viver E cantar Não importa qual seja o dia Vamos viver Vadiar O que importa é nossa alegria Vamos viver E cantar Não importa qual seja o dia Vamos viver Vadiar O que importa é nossa alegria Tão natural Quanto a luz do dia Mas que preguiça boa Me deixa aqui à toa Hoje ninguém vai estragar meu dia Só vou gastar energia Pra beijar sua Eu só queria te lembrar Que aquele tempo eu não podia fazer mais por nós Estava errado e você não tem que me perdoar Mas também quero te mostrar Que existe um lado bom nessa história Tudo que ainda temos a compartilhar Tudo que ainda temos a compartilhar E viver E cantar Não importa qual seja o dia Vamos viver Vadiar O que importa é nossa alegria Vamos viver E cantar Não importa qual seja o dia Vamos viver Vadiar O que importa é nossa alegria Tão natural Quanto a luz do dia Cos Geld Queira E cantar E cantar Nunca pensei Que um dia eu iria me apaixonar Por você E agora eu não sei onde isso vai parar Beijos e amassos Tá até difícil de me controlar As lembranças na cama Teu jeito bom De falar loucuras bem ao pé do ouvido É tão bom Parece uma loucura Perco os meus sentidos Não faz assim Nós já sabemos onde vai chegar Nosso caso não durará Que seja eterno enquanto houver razão para voltar Que seja eterno enquanto o medo não te atormenta Que seja eterno enquanto houver razão para voltar Eu vou estar Te esperando no mesmo lugar Teu jeito bom De falar loucuras bem ao pé do ouvido É tão bom É tão bom Que seja eterno enquanto o medo não te atormenta Que seja eterno enquanto houver razão para voltar Que seja eterno enquanto o medo não te atormenta Que seja eterno enquanto o medo não te atormenta Que seja eterno enquanto o medo não te atormenta Que seja eterno enquanto o medo não te atormenta Eu vou estar Oh meu Deus Quase derrubei Só deixa eu dar uma afinadinha aqui Gente Conforme vocês forem assistindo Que eu vou conseguir assistir só depois Obviamente Se estiverem postando Me marquem Que eu quero ver tudo Estou muito ansiosa Para falar com vocês depois Para saber o que vocês estão achando Porque eu estou achando maravilhoso E eu ouvi falar aqui Para a gente tentar subir A hashtag Showana Em todos os lugares possíveis Mas principalmente no Twitter Que eu sei que vocês são muito bons E Depois eu quero ver tudo isso Depois eu tento ver Às vezes eu vou tentar dar uma bisoiada aqui Se a galera não acha ruim Mas Enfim Me contem o que vocês estão achando por lá Tudo bem Eu não vou mais ligar Vou te apagar Da memória do meu celular E te apagar de mim Como você fez Sem dó E eu sei Eu vou fingir o jeito Que te olho Pra conseguir não me entregar Demais Fingir que estou bem Só Mas na verdade Eu não consigo mais levantar Minha cama já chegou até a se acostumar Minha cozinha nunca mais me viu E eu fico evitando a sala de estar Pra não lembrar da gente naquele sofá Vendo alguma coisa pro tempo passar Até meu cigarro me faz te lembrar Mas Mas Eu Estou há tanto tempo presa em você Eu solto o cadeado pra eu te esquecer Mas Eu Estou há tanto tempo presa em você Eu solto o cadeado pra eu te esquecer Por favor Por favor Por favor Por favor Você me tem Me tira o pé do chão Me faz voar tão alto Que eu nem penso em voltar E tudo que quiser E tudo que quiser vou lhe entregar Eu corro pra buscar Teu coração Uma avenida E tudo é teu Desde a minha fala Meu ouvido Só procuro a tua voz Eu quero lhe dizer Eu quero lhe dizer Vou me entregar Eu corro pra buscar Teu coração Uma avenida Se tudo Se tudo é teu Deixa eu me encostar Na tua vida Me deixe só Aproximar Me deixe o tempo Melhorar A gente vai Se acostumar E se perder Se acostumar Me deixe só Aproximar Me deixe o tempo Melhorar A gente vai Se acostumar E se perder Se perder E mandar um beijo Para esses queridos Que Se chama outro eu Guta e Mike Com quem escreveu essa música E agora mandar um beijo também Para os meus lindos e queridos Merlin Que fizeram muita parte da minha vida E Que são maravilhosos comigo Desde o começo da minha carreira até agora Então se vocês estiverem me assistindo Essa é pra vocês Na verdade é pra todo mundo Sabe quando a gente fica bobo Tão bobo que esquece das horas Passa várias horas Só pensando em outra alguém Você me deixa assim Tento esconder Mas todo mundo sabe Esse sorriso de cantinho Dá pra ver até do outro lado da cidade Eu corro pela rua De tanta felicidade Te abraço E lá se vai essa saudade Ai amor Meu amor Meu amor É por você que todo dia eu agradeço Eu não te largo, não te troco e não te esqueço Ai amor Meu amor Você é a melhor pessoa que eu conheço Eu não te largo, não te troco e não te esqueço Eu sinto Eu tentei Eu que você me ganha Eu tô se a odds E das horas passam várias horas só pensando em alguém Você me deixa assim Tento esconder, mas todo mundo sabe Esse sorriso de cantinho dá pra ver até do outro lado da cidade Eu corro pela rua de tanta felicidade Te abraço e laço e vai essa saudade Ai amor, meu amor É por você que todo dia eu agradeço Eu não te largo, não te troco e não te esqueço Ai amor, meu amor Você é a melhor pessoa que eu conheço Eu não te largo, não te troco e não te esqueço O você que você conhece O você que você conhece O você que você conhece Vou falar que eu quero a perninha cruzada agora. Desculpa, não consegui alcançar o microfone. Ia cair aqui, ia ficar feio demais. Volta e vem dizer Que se arrepender quer mais Um pouco mais de nós Vem e volta a ser o meu cais. Volta e vem dizer Que parou um pouco pra pensar E pensando bem seria bom recomeçar. Então eu digo oi, tudo bem como se chama? Ah, eu podia estar melhor se estivesse na sua cama. Então vem cá, o que cê gosta de fazer? Eu cozinho, canto e toco melhor se for com você. Então vem, 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 vem. Eu não queria te chamar de novo. Cê já devia estar aqui pra eu poder te mostrar que eu conheço cada uma das curvas do seu corpo. Sim, eu te conheço como ninguém. Cê se esconde atrás da marra, às vezes faz cara de brava e depois fica tudo bem. Cê gosta de pedir o meu carinho. E se eu paro de fazer, cê me pede mais um pouquinho. Eu não sei te dizer não, não consigo negar. Então me diz qual a moral da gente não aproveitar. Tudo que a vida tem pra oferecer. O meu sorriso fica muito mais bonito quando é pra você. Volta e vem dizer que se arrepender quer mais. Um pouco mais de nós, vem, volta a ser o meu cais. Volta e vem dizer que se arrepender quer mais. E pensando bem, seria bom recomeçar. Então eu digo, volta e vem dizer que se arrepender quer mais. Um pouco mais de nós, vem, volta a ser. Volta, volta e vem dizer que é loucura não ficar perto. Abre teu coração que pra você o meu tá aberto. Gente, não esqueçam da hashtag. Que eu já esqueci. Qual que é? É showana. Boa. Difícil de lembrar, né? Nossa. Meu nome e o show. Uau, galera. Hã? Não é joana, é showana. Bom demais. Não é joana, é showana. Bora. Um, três, um, três. Teu nome imita o mar Eu cuido pra não me afogar Me chama pra te ver dançar Que eu te empresto a minha boca Eu não sei o que tu tem Esse negócio de mulher Que quando quer outra mulher Carrega fogo em mão Ai, bonita Eu acho que não é de hoje Que a gente se encontra E se grudando Eu gosto de te ver de perto E aprender o jeito Que teu beijo tem Eu toco tua vontade Bebo tua água E você se derrama Eu não sei a cor do teu olho Alguma coisa entre verde e azul Uh, 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 uh Coisa que me convida pra entrar Deixa eu mergulhar você Não sei a cor do teu olho Alguma coisa entre verde e azul Uh, 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 uh Coisa que me convida pra entrar Deixa eu te mergulhar Teu nome imita o mar Eu não sei a cor do teu olho Alguma coisa entre verde e azul Coisa que me convida pra entrar Deixa eu mergulhar você Não sei a cor do teu olho Alguma coisa entre verde e azul Coisa que me convida pra entrar Deixa eu te mergulhar Deixa eu te mergulhar Deixa eu te mergulhar você Ih gente, essa eu sempre erra a letra Você me conhece bem, sabe que minha timidez Vai mais além Mas isso não atrapalhou em nada Da nossa vida se esbarrar Por aí, quando foi a última vez que eu não pensei Até tentando não pensar Lá está você em todo lugar Quem sou eu Depois de conhecer Imensidão que é você Quem sou eu Depois de conhecer E encaixar E encaixar meu mundo Com o teu viver Eu te conheço bem Toda vez que você conhecia alguém Tu incerteza gritava Tu incerteza gritava tão alto Ao ponto de não se entregar Por aí Mas a vida encaixou nossos detalhes E sem a gente se ganar Tudo fez questão de se encontrar Quem sou eu Quem sou eu Depois de conhecer Depois de conhecer E encaixar meu mundo Com o teu viver Quem sou eu Depois de conhecer E encaixar meu mundo Com o teu viver Quem sou eu Quem sou eu Quem sou eu Mas o grande problema daquela música Porque eu falo Você me conhece Eu te conheço Mas que coisa Todo mundo se conhecer E aí Eu sempre erro Mas errei no lugar errado Ainda Que merda Cara A cidade dorme Enquanto ficamos a sós Esse toque da tua boca Me parece diferente De tudo que vivi Antes de existir O nós Tudo fica bom Se esse tudo tem a gente As cores do teu rosto Me parecem combinar Com toda a tinta da parede Quando a luz apaga As curvas do teu corpo Que me deixa solta com o céu Me leva pra longe E me leva pra perto Cada vez mais perto De você Me leva pra longe E se você puder Quem sabe assim que der Mulher Me leva hoje A cidade dorme Enquanto ficamos a sós O toque da tua boca Me parece diferente De tudo que vivi Antes de existir O nós Tudo fica bom Se esse tudo tem As cores do teu rosto Me parecem combinar Com toda a tinta da parede Quando a luz apaga As curvas do teu corpo Que me deixa solta com o céu Me leva pra longe E me leva pra perto Cada vez mais perto De você Me leva pra longe E se você puder Quem sabe assim que der Mulher Me leva pra longe Me leva pra longe Oh, 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 oh Me leva pra longe Oh, oh, oh Me leva pra longe Eu vou pra longe Eu vou pra longe Eu vou pra longe Eu vou pra longe Feedbacks Que está bonito Gente Cara, eu acho que eu nunca Me senti tão confortável Cantando Tipo Fazendo um show Assim, é muito doido Isso, velho Que eu me preparei toda Fiz meditação Com a minha terapeuta Fiz respiração E os caramba Talvez isso ajudou bastante Também, gente Façam, inclusive Mas É muito doido Porque eu estou Muito tranquila Assim, tipo Parece que eu sou amiga De todo mundo Que está aqui Não que eu não seja, né A gente é melhor amigo agora Mas, tipo Da equipe Que está aqui Parece que a gente Conhece há muito tempo E está Maravilhoso De fazer, assim Tipo Eu vou começar A compor agora Pra não ter música Pra parar Assim Fazer até Até meia-noite E eu esqueci O lugar do Cabotá É a terceira casa, galera Ninguém me fala Pensa que a artista É boa Mas, cara De verdade Eu Estou me sentindo Muita vontade E Eu acho que é a pira Também de Fazer muito tempo Que eu não fazia isso E eu Pensei que eu estava Com muita saudade E eu percebi agora Que eu Estava nem com a metade Da saudade Que eu pensava Que eu estou triplo Bizarro Enfim Vamos lá Isso era quatro da manhã Olhei pro lado E você não tá aqui Não sei se um dia eu vou acostumar Mas se eu acostumar pra distrair E esquecer o cheiro do teu corpo Da tua mão presa no meu cabelo E dividir com você o meu corpo E esquecer do teu mundo inteiro E aí Por favor, não volta Vou sentir tanta falta Mas tô fazendo de tudo pra não sentir Eu sinto você chegar Alguém por aqui ouviu Eu sempre me perguntar Cadê você nesse frio? Eu sinto você chegar Logo assim não tem vazio Eu nem com o que me preocupar A saudade é só um fio Que nunca se rompe Nós estamos ligados Se você puxar o caralho do seu lado Lembra de nós dois juntos No quarto deitados Traduzir O que você quer Veja até sem luz Se ninguém disser O amor traduz O amor traduz O que você quer Veja até sem luz Se ninguém disser O amor traduz E aí Por favor, não volta Vou sentir tanta falta Mas tô fazendo de tudo pra não sentir E aí Por favor, não volta Vou sentir tanta falta Mas tô fazendo de tudo pra não sentir Eu vou fazer Eu vou fazer De deixar só livre Assim Não tem como não Tem que acabar Sou lenta Primeira casa ou capo? É, né? Tá vendo que eu sou boa Calma aí, calma aí Ai, eu vou fazer merda Deixa quieto Ai, eu consigo Ai, meu Deus Muito obrigado, Dick Obrigada A mente que se abre A uma nova ideia Jamais voltará ao seu tamanho original Sabe quem falou isso? Ana Gabriela Porque não tem nada escrito aqui Brincadeira, gente Albert Einstein Ele falou isso Leve pra vida de vocês Abra a mente Como a Ana Gabriela Exatamente Hoje eu acordei Com um pouco de saudade Mas nem posso dizer Já que a gente não tem nada Nada, nada Mas nada pode ser Ponto de vista E com você fico perdida Já que a gente não tem nada Nada Tudo bem se a gente não Nem gosto da tua boca E o teu jeito de falar Me grita que nem posso imaginar Não é você com outro alguém Eu finge não ligar Mas você sabe Eu minto bem Quando se trata de você Contra alguém Não sou emocionada Tô de boa Tu tá viajando Cala tua boca Não sou emocionada Tô de boa Eu tô viajando Cala tua boca Hoje eu acordei Hoje eu acordei Com um pouco de saudade Mas nem posso dizer Já que a gente não tem nada Nada, nada, nada Mas nada pode ser Ponto de vista E com você fico perdida Já que a gente não tem nada Tudo bem se a gente não Vai lá Nem gosto da tua boca E o teu jeito de falar Me grita que nem posso imaginar Você com outro alguém Eu finge não ligar Mas você sabe Eu minto bem Quando se trata de você Contra alguém Não sou emocionada Tudo de boa Tu tá viajando Cala tua boca Não sou emocionada Tudo de boa Eu tô viajando Cala minha boca Não vou fazer Tá tudo bem Eu faço depois que acabar o show Juro Cara, a próxima vez Eu tenho que lembrar De fazer música Com menos letra Pelo amor de Deus Como é que respira Com essa música Só tinha salivas Na minha boca Um minuto para os campeões Afinar o violão Gente, tá parecendo Uma disputa De ver quem é Eu inventei na minha cabeça Quem afina mais rápido E daí eu perdi A minha própria disputa Bora lá Tá, esqueci do nada A letra da música Afinal, o que é a vida Se não há tempo pra reparar Num deslize tudo muda Num segundo tudo vai mudar É Voltei pra casa O mais rápido que pude É Me despedir de quem me disse Que amar não é virtude Coração acelerado Só de imaginar você vestindo a minha camisa Correndo pra me abraçar Eu não desisto E aí Insisto Mais um pouquinho Cancela tudo E me beija devagarinho Que o melhor da vida Vem, vem E no final de tudo a gente sempre fica bem Tá tudo bem Tá tudo bem No final de tudo a gente sempre fica bem Tá tudo bem Tá tudo bem E a gente se dá bem Dia de chuva Com vinho bom no sofá Na noite escura Nossa bagunça Me dá aquela certeza Que fica fácil entender Quem foi que disse Que tem coisa bem melhor pra viver Não tem depois do verão O frio pode chegar Não se preocupe não Que a primavera virá E é vivendo que a gente se descobre mais E desfazemos dos avessos Que criamos lá atrás Não, não Desisto E aí Insisto Mais um pouquinho Cancela tudo E me beija devagarinho Que o melhor da vida Vem, vem E no final de tudo a gente Tá tudo bem Tá tudo bem No final de tudo a gente sempre fica bem Tá tudo bem Tá tudo bem Mas já se dá bem Yeah 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 Olha aí Vou te dizer que o melhor tá por vir Não pense em desistir Não vou deixar você ir Então vem pra perto de mim Vem que tudo fica Mas ainda descoloriu a nossa história Então tá tudo bem Tá tudo bem Tá tudo bem No final de tudo a gente sempre fica bem Tá tudo bem Tá tudo bem A gente se dá bem Peraí meu Que deu ruim aqui Beleza Ah fofo Vem me ajudar Não precisa Eu estou no céu Cara Fofuxo Ele é um fofo Saco Ah, esqueci a música Gente Que isso O que está acontecendo Obrigada, Leo Não precisa não Gente É Essa música Ela tem um Um valor muito grande Pra mim E eu não sei Como vocês estão assistindo isso Na verdade eu sei como, né Eu não sei com quem vocês estão assistindo isso E Cara Eu espero que vocês se sintam confortáveis Escutando essa música do lado da sua mãe E Se essa música foi importante pra você Mostra pra ela Porque eu fiz essa música no intuito de realmente ajudar Todas as pessoas que eu podia Porque Eu não sabia muito bem Falar pra minha mãe Porque a gente tem muito medo de Histórias que a gente escuta Então Só espero que seja maneiro você escutar isso do lado da sua mãe E aproveitando que amanhã é dia das mães Mandar um beijo pra senhora Isabel Que com certeza está me assistindo Está chorando E agora vai chorar mais ainda Mas mais saudades E é isso, bora lá Ela chorou Ela chorou Sozinha Sozinha Ela tentou Ela tentou Ela gritou Ela gritou Ela contou Tua vida Tua vida Ela falou Tua vida De uma garota Ela senhor Ela sorriu E Como nunca Sua mãe falou que se assustou Não era o que ela sonhou Com medo vi que ela ficou Mas logo após me abraçou A mãe chorou e entendeu Não era o que ela fez A mãe chorou e entendeu A mãe chorou e entendeu Ela sou eu Ela sou eu Vivendo o que sempre escondeu Ela sou eu Ela sou eu Vivendo o que sempre escondeu Ela sou eu Ela sou eu Vivendo o que sempre escondeu Fique mais pra gente conversar Sobre nada, fazer tudo o que quiser Qualquer coisa é melhor quando tem você Fique mais pra ser o que sempre foi O que eu sempre quis Era alguém pra me dividir O que não se divide com ninguém Fique mais Depois do café Do almoço, jantar Do filme, da festa Do banho gelado Fique a vida toda E eu ainda vou achar Que a pouco Fique amor Até o sol nascer Fique mais Depois do café Do almoço, jantar Do filme, da festa Do banho gelado Fique a vida toda E eu ainda vou achar Que a pouco Fique amor Até o sol nascer Fique mais Pra gente conversar Sobre nada Fazer tudo o que quiser Qualquer coisa é melhor Quando tem você Você Fique mais Pra ser o que sempre foi O que eu sempre quis Era alguém pra dividir O que não se divide com ninguém Fique mais Depois do café Do almoço, jantar Do filme, da festa Do banho gelado Fique a vida toda E eu ainda vou achar Que a pouco Fique amor Até o sol nascer Fique mais Depois do café Do almoço, jantar Do filme, da festa Do banho gelado Fique a vida toda E eu ainda vou achar Que a pouco Fique amor Até o sol Até o sol nascer Essa agora é triste Não, queria falar lá Triste demais Deixa pra lá Que de nada adianta esse papo de agora não dá Que eu te quero Que eu te quero agora e não posso Nem vou te esperar Que esse lance de um tempo nunca funcionou Pra nós dois Pra nós dois Sempre que der De saudade De saudade de mim Como eu tô Pra você se encontrar Pra você se encontrar e perceber Que o que falta em você Sou eu Sou eu Deixa pra lá Que de saudade Que de nada adianta esse papo de agora não dá Que eu te quero é agora e não posso Nem vou te esperar Que esse lance de um tempo nunca funcionou Pra nós dois Pra nós dois Sempre que der Mande um sinal de vida de onde estiver Dessa vez Qualquer coisa que faça eu pensar Que você está bem Vou deitada nos braços de um outro qualquer Que é melhor Do que sofrer De saudade de mim Como eu tô de você Pode crer Que essa dor eu não quero Pra ninguém no mundo Imagina só Pra você Quero te ver Dando volta no mundo Vindo atrás de você Sabe o que é Rezando pra um dia você se encontrar E perceber Que o que falta em você Sou eu Sou eu Lindo né velho Olha eu ia beber O microfone Mariana Que que é isso Que é isso Georgia Que que é isso Vem imagina eu quebro minha resina No meio da live velho Essa resina é muito cara meu O dentista ele já está Bravo comigo que toda semana Eu vou lá velho Meu canino meu Galera 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 Eu queria falar Que eu amo muito vocês E que eu tô rodando Esse trem que eu tô pensando que é meu amigo já Que não sei o que tá acontecendo mas Eu vou fazer uma Como poderia falar isso Não não vou falar deixa quieto Tenho medo de Eu tenho medo de Depois olhar pra mim e ficar Pode Mas tudo bem Não é só Eu queria fazer uma Não sei como pergunta Ah Quer perguntar aqui Não É que não é enquete Não era isso que eu queria falar Era tipo uma Mas eu acho que é uma enquete Pra vocês adivinharem Um quiz Nossa velho Velho Meu Deus Você foi genial agora Você é a minha melhor amiga a partir de hoje Eu queria fazer um quiz Quem souber o que tem no meu copo Não vai ganhar nada Mas assim Não vai ganhar nada assim Mas você vai ficar muito feliz Porque eu vou falar Está certo Ou está errado Fiquei sem graça aqui Com as músicas Aos meus ouvidos Mas enfim gente Eu queria falar pra vocês Agradecer Porque eu tenho certeza Que vocês estavam cantando muito aí Dentro de casa E Por esse momento Que pra mim foi muito bonito Foi muito especial Dividir com pessoas muito especiais E Todo mundo que fez parte disso E eu vou falar melhor disso depois Mas eu só estou Meio que adiantando as coisas E Adiantando que também O show está Quase no final Mas Essas últimas músicas Também são muito importantes pra mim Tanto quanto as outras E É isso Vamos nessa cara Que agora a Ana Gabriela Tá jogando Free Fire É isso Vim Vim É isso Vai ficar Eu te apresentei todas as minhas versões Pelo visto eu não te assustei Dei tantos motivos, avisos, verdade sem filtro Deixei bem claro que nem eu me entendo Mas ela nem liga, entende Até as paranóias que fizeram todos saírem correndo Sabe, até que agora eu tô me acostumando Te olhando peço que nunca acabe O que é mais que me aconteceu Eu te entreguei meu, eu te apresentei Todas as minhas versões Pelo visto eu não te assustei Dei tantos motivos, avisos, verdade sem filtro Deixei bem claro que nem eu me entendo Mas ela nem liga, entende Até as paranóias que fizeram todos saírem correndo Sabe, até que agora eu tô me acostumando Que isso, velho? Ah, é verdade Você quer que eu fale isso aqui? Ah, tá Se for mentira É mentira Acabei de receber em meus ouvidos calientes Que a Ana Clara Linda Ana Clara Caetano tá assistindo essa live E me mandou um beijo Então eu tô mandando outro beijo pra você E minha namorada também tá mandando um beijo Não precisa nem pegar esse microfone aí Cara, eu já sei o que você tá fazendo Beatriz Brincadeira Não é brincadeira? Velho, depois a gente vai conversar muito Gente, não sei como é que tá acontecendo essa live Vai virar stand-up Mas assim Um beijo, Ana Clara Beatriz também mandou Beatriz também mandou um beijo Que eu preciso saber Tô vendo aí você com essa coisa na mão Te amo Bora nessa Que eu tô falando demais Acordo, mas pode ser assim Comprece lá fora O dia começa cedo E nós não temos nada a perder E aqui dentro O tempo passa lento Nunca me arrependo De perder esse tempo com você Acordo, fico mais um pouco Cê sabe que eu sou louco E é aqui que a gente vai se entender Pra quê? Complicar assim Não tem nada de errado Pode confiar em mim Então Deixa Eu tentar cuidar de você Que eu deixo Pra amanhã o que eu tenho pra fazer Então Deixa Eu tentar cuidar de você Que eu deixo Pra amanhã o que eu tenho pra fazer Acordo e nunca mais se faço Se for de qualquer jeito Antes me dá um beijo Tô aqui por ti Tô aqui por mim Por nós Cê não sabe o quanto é importante Acordar ouvindo a sua voz Deixa Eu tentar cuidar de você Que eu deixo Pra amanhã o que eu tenho pra fazer Então Deixa Eu tentar cuidar de você Que eu deixo Pra amanhã o que eu tenho pra fazer Eu tentar cuidar de você Então Deixa Deixa Então deixa Então deixa Eu tentar cuidar de você Que eu deixo Pra amanhã o que eu tenho pra fazer Então deixa Eu tentar cuidar de você Que eu deixo Pra amanhã o que eu tenho pra fazer Eu tentar cuidar de você Lindo meninos, parabéns Saímos muito bem Calma aí cara, wait, wait Ai meu Deus Caiu até o microfone Fiquei nervosa Tá tudo bem Léo, não precisa Você é um cara muito gente boa Gente fina Tá tudo bem É que na real eu não queria colocar Ah, vou colocar não Tá tudo bem É Eu, vocês sabem como eu sou E vocês sabem que eu tenho um problema com a minha memória Então assim Primeiramente Eu queria Agradecer vocês Por terem assistido essa live Por terem Faito Bom Por terem feito parte dela comigo Por Estarem aqui É Tenho certeza que muita gente me mandou energia positiva É Eu quero muito saber depois o que vocês acharam do show E Acho que hoje é um dos dias mais felizes da minha vida Que eu vi realmente que o palco é um dos lugares que eu mais me sinto eu E não tem como fugir disso E eu queria agradecer ao Felipe Esse guitarrista lindo Ao Dick Que é esse de cara lindo também Eu queria agradecer A Mariana Se sinta especial não, cara Tô brincando Te amo muito Queria agradecer a minha namorada linda, maravilhosa Que me ajudou muito a estar aqui nesse momento Eu não vou falar dela porque eu não vou chorar Enfim Eu falo depois Vou dormir com você, tá? Tudo bem Eu queria agradecer Ao Santo Som Túlio, você é um fofo Léo, você é um fofo Vocês são maravilhosos Já gravei O meu EP nosso foi gravado aqui E eu amo muito esse lugar Sempre falei pro Túlio que eu me sinto muito em casa de estar aqui Eu acho que é por isso que eu tô tão bem nesse lugar E tão em paz Muito doido isso, gente Eu queria agradecer também A Sala 5 Yes! Que sem eles isso não seria possível Que é o Guzzo, Roger e o Biel Tá, gente? Muito obrigada Vocês são incríveis E vocês não estão vendo assim Mas é que eles estão atrás da câmera Tipo, toda vez que acabava a música ficava E era uma felicidade, assim Absurda, cara Lindo demais Queria agradecer, obviamente A Dec, minha gravadora O Rafa Que produziu todas essas músicas do disco E é uma pessoa que eu gosto muito E tô muito feliz, Rafa De estar tocando essas músicas aqui E em breve a gente vai tocar essa música ao vivo Num show presencial E você vai estar lá E vai ser lindo demais E eu queria agradecer também Aos meus parceirinhos Outro Eu Que ajudaram muito a divulgar Melim Gonti O Fran Então, assim Todo mundo Meus amigos queridos E que também Fiz participações Fizeram participações comigo também Eu queria mandar um beijo também A todas as mães Que estão assistindo isso Queria desejar um Feliz Dia das Mães Que vocês estejam com segurança Que vocês estejam bem Sintam um grande abraço aí Em vocês Queria mandar um beijo pra minha mãe Que está assistindo E dizer que eu estou com muita saudade Também não consigo falar da minha mãe Então vou mudar de assunto, né? Mas assim, um beijo, mãe E eu já me perdi aqui de novo, galera E abraçem suas mães Se vocês estiverem com elas Fiquem bem Fiquem em casa Se cuidem, por favor Esse momento é muito delicado A gente sabe E... Espero que esteja tudo bem com vocês E que essa live tenha confortado o coração de vocês De alguma forma Porque eu estou aqui pra isso E um beijo também muito especial A minha terapeuta, Ângela Porque ela é uma das melhores pessoas Que eu já conheci E fez muita diferença no dia de hoje Desde o dia que eu conheci ela Enfim O show está acabando E eu espero que você cante esta... Ah... Ah... Mas... Espero que vocês cantem essa música De uma maneira Incrível E que se puderem Gritar essa música Porque essa música eu fiz de todo o coração Pra uma pessoa que nem merecia uma música Mas... A inspiração é isso, né Então... Canta essa música Pra aquela pessoa Que talvez não Não queira o seu bem Mas você Não consegue desejar isso a ela Porque você é uma pessoa boa E você só deseja as melhores coisas Pros outros Fiquem bem em casa E eu amo vocês Talvez não seja a hora de falhar Estou sendo obrigada a tentar Tudo caiu em minhas mãos Veio como um furacão E você não sabe Nem metade Da verdade que te dizem sobre mim E nem vai saber Isso dói talvez Mas eu vou te dizer Eu quero amor Eu quero paz Quero ser quem sou Eu quero muito mais Eu quero amor Eu quero amor Eu quero paz Quero ser quem sou Eu quero muito mais E você não sabe E você não sabe Nem metade Da verdade que te dizem sobre mim E nem vai saber E você não sabe Isso dói talvez Mas eu vou te dizer Eu quero amor Eu quero paz Quero ser quem sou Eu quero muito mais Eu quero amor Eu quero paz Quero ser quem sou Eu quero muito mais Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, meu Deus Agora talvez eu precise De uma ajuda Tá tudo bem, né? Tá tudo bem Olha como você é Gente, vocês nem tão não são como é esse menino aqui Vocês tão escutando o que ele tá falando? Depois eu falo pra vocês Bonzinho, obrigado, viu, Leo Leo que é bonzinho Brincando Mas, assim Queria mandar um super beijo Que bom que eu não lembrei disso no começo da live Porque senão eu ia ficar muito nervoso Que a Maria Rita tá assistindo, gente Oh, meu Deus E o Conrado da NX também Cara, que prazer ter vocês aqui Eu espero muito que vocês tenham curtido isso Eu tô Transcendendo, gente O que é isso? O que é esta noite? Nossa, eu ia falar Poderia ter 24 horas O dia tem isso, né? Oh, meu Deus Limônio, eu queria te mandar um beijo Você tá assistindo, eu tô morrendo de saudade de você Você é um cara muito especial E sempre esteve em momentos especiais E um beijo Pra Eric e pra Lívia Gente, só não esquecendo Eu esqueci Só não esquecendo Gente, o que é isso? Eu juro Que bom que eu lembro as letras Mas assim, não se esqueçam Terça-feira, que terça-feira tem clipe de Acho Que Te Amo Meio-dia, dia 11 do 5 E o teaser tá lá no meu Instagram Se você ainda não ouviu, corre lá Tá lindo Estou abraçadinha com a minha namorada Fofa E vou tocá-la de novo aqui Pra encerrar pra vocês E essa música tem um significado muito especial pra mim Porque pra mim é uma das músicas que eu tenho a melhor composição Enfim, é isto Fico pensando Quando se eu já te conheço Quando te sinto na ponta dos dedos Minha verdade quer me avisar Que eu encontrei o que eu nem procurava Tu arrumou o que eu bagunçava E agora não tem como evitar Que tu é Como a minha canção preferida Tu é Mais que um amor pra essa vida E eu já percebi que não tem outra E eu já percebi que não tem outra Saída Saída Que eu amo você E eu quero você Nunca vou ligar De me arriscar Pra te dizer Que eu amo você Que eu amo você Que eu amo você E eu quero você E eu quero você Saída 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 E tu é Como a minha canção preferida Tu é Mais que um amor pra essa vida E eu já percebi que não tem outra Saída 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 Ele tá triste Ô Gabi Queria te mandar um beijo Gonti também Mas tava mandando um beijo Para o Gabriel Loyola Enfim, todos os meus amigos que estão assistindo Todos os meus não amigos que estão assistindo Um beijo pra todo mundo nessa live E eu queria realmente agradecer Todo mundo, espero que vocês tenham curtido Tanto quanto eu E fiquem bem, fiquem em casa, se cuidem Feliz dia das mães E um beijo pra todo mundo